Eu conversei com o Raimundo Filho, ele que faz parte do grupo de colaboradores aqui da instituição e traz mais detalhes. A Pró-Reitoria de Ensino divulgou a lista de inscritos. Então, no Maranhão foram mais de 35 mil inscritos para o processo seletivo. No Campus Caxias, nós temos mais de 500 inscritos distribuídos entre os cursos de informática, o curso que teve mais candidatos inscritos até o momento. Além disso, seguido do curso de administração, o curso de agropecuária e agroindústria. No geral, o curso mais concorrido foi o técnico de informática, com 199 inscritos. Acessem o site do IFMA, confiram a relação dos inscritos. Caso você tenha feito a sua inscrição e o seu nome não apareceu na lista de inscritos, você tem hoje, para entrar com o recurso, enviando um e-mail diretamente para a Prenai, a Pró-Reitoria de Ensino do IFMA, que está lá no site, descrito o e-mail, alegando que você fez a inscrição e que seu nome não está relacionado na lista de inscritos. Lembrando que o sorteio acontece no próximo dia 24 de fevereiro. Excepcionalmente, a forma de ingresso no ano de 2021, em decorrência da pandemia, vai ser realizada através de um sorteio público eletrônico. O sorteio será transmitido pelo YouTube, ao vivo, pelas plataformas digitais também aqui da instituição. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.